Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Eurogamer, ele acaba sendo a mãe de Ná, cara. Não, não tem essa. Mas quer saber, Movoquim? Se liga no vídeo. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, mais notícias. E, mano, uma notícia muito bizarra, cara. Eurogamer virou mãe de Ná, cara. Tá, tá, basicamente, tá descobrindo tudo o que vai acontecer daqui a alguns anos, cara. O título da matéria é assim. Gran Turismo Sport poderá correr a 8K no Playstation 5. Porra, caraca, velho, vai estar na era dos 4K. Ah, eu nem experimentei o 4K, já tá saindo o 8K, velho. Fua, vamos lá na matéria, cara. Não, vamos ler a minha matéria lá. Numa recente entrevista, Kazumori Imauchi, líder da poliforme digital, tudo em inglês aqui, eu não sei nada, falou sobre o incrível nível de detalhes que a sua equipe colocou nos carros que vai conduzir em Gran Turismo Sport. Numa visita ao estúdio, os australianos da Finge viram que a equipe está trabalhando em detalhes tão incríveis quanto pequenas letras no volante, algo que os jogadores dificilmente conseguirão ver e conduzir a grande velocidade. Imauchi disse que demora 6 meses a criar um carro só, depois é melhorar para o PS4 Pro. Estamos a construir para futuras versões do console ao invés daquela que temos hoje, cara. Então, questionando sobre o que significaria e se Gran Turismo Sport está a ser construído para correr no futuro PS5, Imauchi confirmou isso mesmo. Penso que não teria problemas em correr na 8K. Gran Turismo Sport chegará no PS4 no dia 18 de outubro. É piada, é piada isso aí, cara. Mano, rapaz, rapaz, tapipouco, mano. Ah, Sony, meu Deus do céu, cara. Eu fico indignado quando você vê uma matéria do nível disso aqui, cara. Mano, ô, Eurogamer. A gente está saindo da era do 4K, já tem 8K, mano. Pô, televisão, tem televisão. Alguém me responde aí nos comentários. Tem televisão 8K já? Tem? Quanto será que vai ser? 100 mil? É foda, mano. Mas vamos lá, galera. Matéria é matéria, tem que ser dita. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like favorito, se inscreveu com a matéria do bão aí. E, mano, não, não, me perdi, cara. Valeu, meu Telegramer, com mais vídeo para vocês. E, ó, foi. E, ó, foi.